Fala galerinha apaixonado por ferramentas e cutelaria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, chegou a hora de revelar o que tem dentro dessa caixa pessoal. Será em nova aquisição, posso garantir que é um produto bem legal, bem bacana. Mas vamos lá, bora pro vídeo e vamos conferir o que tem aqui dentro. Pessoal, chegou a hora da revelação. O que tem dentro dessa caixa? Veio da loja Tabel, essa minha aquisição. Vamos ver o que é pessoal? Olha só galerinha o que é. Olha só, olhem. É um canivete pessoal, isso mesmo. Um canivete da Victorinox, mas não é qualquer canivete. Além de ser Victorinox, é um canivete de 111 milímetro. Eu nunca tive galerinha um canivete de 111 milímetro da Victorinox. Os meus canivetes da Victorinox, eu tenho dois, que é o Spartan de 91 milímetro e o Rost Frey, que é o que é também de 91 milímetro. Inclusive, esse Rost Frey já até está fora de linha. Mandei pra assistência técnica da Victorinox São Paulo. Tem vídeo no canal, deixarei nos cards aqui. Eles reformaram o canivete inteirinho para mim. Porque a Victorinox, quem não sabe, ela tem garantia vitalícia de seus produtos, de todos os seus canivetes. Certo? Isso é muito importante, galerinha. Olha o compromisso que a Victorinox tem para os seus clientes. Então, os canivetes Victorinox são assegurados. Então, quebrou alguma lâmina, alguma função, você manda pra Victorinox aqui no Brasil. Olha que legal, fica em São Paulo. Deixarei abaixo do vídeo as informações da Victorinox pra vocês também, tá? Você envia, eles vão cobrar um valor, até que é simbólico esse valor. Troca qualquer função, tesoura, lâmina, qualquer função do seu Victorinox que esteja quebrado. Até aqueles modelos que tem alicate e tudo mais. Enfim, troca tudo que tiver ruim no seu canivete. Ele volta novo. Pessoal, esse Victorinox eu adquiri da loja Tabel. Deixarei aí o endereço, site, abaixo da descrição do vídeo. Para os seguidores da mecânica de garagem no YouTube, Instagram, Facebook, tem cupom de desconto. O cupom é MDG10 e você fatura 10% de desconto, galerinha. Desconto bem bacana, hein, pessoal? Em toda a linha de produtos que está no site à venda da loja Tabel, ok? Pessoal, Victorinox vem nessa caixa. Esse aqui é o modelo Forester de 111mm. Aqui Victorinox, desde 1884. Tem história, hein, pessoal? Eu gosto muito dos canivetes Victorinox. Adoro. Tanto é que eu tenho dois, como eu já falei. Eu tenho o Spartan e tenho o Roste Frey. Pessoal, vem nessa caixinha aqui, clássica. Marca Victorinox, o símbolo aqui da Victorinox. Vamos abrir a caixinha e teremos o canivete de 111mm, o Forester. Esse canivete é muito bacana, galera. Olha, olhem, eu já gostei do canivete, porque é o meu primeiro de 111mm. Como eu disse, os meus canivetes Victorinox é de 91mm. E eu adorei, pessoal. É um baita canivete, viu? Olha que canivete bacana, pessoal. Olha só a qualidade, o acabamento da Victorinox é sensacional, né, pessoal? Olha só, a tala aqui de plástico, o símbolo Victorinox aqui é pintado. Olha só que legal, pessoal. Dá uma olhada no símbolo. Olha só. Que show, pessoal. É um baita canivete, como vocês podem observar aqui. Estou mostrando os detalhes. Pessoal de Buzzcraft, praticantes de Buzzcraft, utiliza muito o canivete Forester de Victorinox de 111mm. Tanto é que se você for no YouTube aí, você vai encontrar muito canal dos gringos aí, os americanos, fazendo vídeo com o Forester. Então, galerinha, eu estava louco por esse canivete adquirir. E já vou falar, adorei, gostei demais. Galerinha, na caixinha, além do canivete, obviamente, vem os manuais clássicos, né? Todos os Victorinox acompanham esse manual quando você compra. Aqui a marca Victorinox. Abrindo aqui, a gente vai ter as informações da Victorinox. Garantia. Certo, pessoal? Olhem aí. Que show, pessoal. Bacana. As funções, explicando aí todas as funções. Esse aqui, o que vem aqui na foto aqui é o Swiss Champ, que é o modelo de 91mm dos médios da Victorinox, que tem mais funções. São 33 funções. O Swiss Champ. Eu não tenho, mas ainda eu quero adquirir o Swiss Champ, viu? Ele é bem completo também. Muito bacana. Aqui o Facebook da Victorinox. Victorinox. Deixa eu pôr aqui. Focar. Certo? Aqui atrás tem as aplicações de cada função do canivete Victorinox. Obviamente, eles colocaram a foto do Swiss Champ aqui, porque acaba pegando todos os outros modelos, né? Que tem menos funções, de acordo com o modelo. Então, como o Swiss Champ ele é completo, então ele acaba pegando todas as funções aí dos outros Victorinox. Certo, galerinha? Beleza, pessoal. Aqui vem o outro manualzinho também. Victorinox. Vamos ver ele aqui. Vamos abrir. Vamos ver o outro manual aí. Certo? Vamos. É só esse mesmo. Aqui Victorinox. Certo, galerinha? É o que vem aí. Deixa eu abrir aqui, que eu não tô conseguindo abrir. Peraí, pessoal. Tá bem coladinho aqui. Pronto. Consegui. Tá aí, galerinha. Opa, de cabeça pra baixo. Victorinox, as funções aqui. Abrindo aqui. Esse abridor de lata aqui do Victorinox, ele é muito bom, pessoal. Muito show. Tem um detalhe, né? Você corta para frente, tá? Não para trás, como os cortadores de lata normal, tá? Da Victorinox é diferente. Você vai cortar para frente. Mas eu irei fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês. Salve engano, já tem até vídeo no canal mostrando, tá? Aqui é a lubrificação. Para você cuidar das funções do seu canivete Victorinox. Certo, pessoal? É o que vem aqui. Muito bem. Galerinha, vamos lá. Então, esse aqui é o Victorinox modelo Forrester. É um canivete bem legal, bem bacana, bem joia. Eu gostei demais, viu, pessoal? Tem 12 funções. Ele... O código desse canivete aqui é o 0.8363.3, modelo Forrester. Material da lâmina e poliamida, aço inox, tá? O tamanho dele, galerinha, é de 111 milímetros, 11,1 centímetros. A largura dele, 3 milímetros e a altura, 1,8 milímetros. Certo? De altura aí. O peso dele é 0,128 gramas. Não é pesado, tá? Não é. E o fato dele ser de 111 milímetros não atrapalha colocar no bolso, viu? Não dá pra colocar no bolso tranquilamente, galerinha. E a garantia dele é vitalícia, ou seja, quebrou qualquer função, você manda para assistência técnica da Victorinox, é lógico. Eles vão cobrar lá e eles trocam qualquer função, tá? Pessoal, lâmina dele. Uma lâmina bem legal, bem bacana, bem robusta, tá? Por 111 milímetros, tem uma lâmina grande, tá? Então ele vai ter, salvo engano aqui, deixa eu ver aqui, pessoal, acho que é 8 centímetros de lâmina. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver ele aqui. Deixa eu terminar de abrir. Pra gente medir aqui. É isso mesmo, pessoal. Então, vai ter aí 8 centímetros de lâmina, tá? 8 centímetros de lâmina. E tem uma característica desse canivete bem bacana, essa lâmina do Victorinox. Além do tamanho, da largura, se diferir das lâminas dos canivetes Victorinox de 91 milímetros, tem trava, galerinha. Olha que legal. Tem trava do tipo liner lock. E pra você liberar uma vez aberta, a lâmina não fecha. te dá segurança pra você trabalhar, tá? Para fechar, você vai ter que pressionar essa trava aqui para dentro. Assim. Olha lá, pessoal, tá vendo? Ela vai se mover a trava. Certo? Moveu, você tem a lâmina liberada para o fechamento. Abriu. Agora, escutem a trava funcionando, pessoal. Certo? Travou. Ok? E isso é muito bacana. Pessoal, a lâmina corta muito, né? É uma lâmina... Deixa eu pegar aqui o papel, para mostrar para vocês o quanto que essa lâmina aqui corta, pessoal. Pessoal, improvisei aqui a caixa aqui de papelão. Olha aqui, pessoal. Corta muito mesmo, galerinha. É uma característica da cutelaria Victorinox. As lâminas... É demais, pessoal. Corta muito mesmo. Como vocês podem observar aí. Aqui vem a marca Victorinox, Stanley Ness. Como vocês podem observar. Certo? E a trava, que eu achei bem legal, bem bacana nesse canivete aqui, que dá mais segurança nas operações, tá? Vamos ver aqui outras funções. Pessoal, aqui vem o abridor de lata, tá? Muito bom, por sinal. Corta muito bem. Também ainda tem uma chave de fenda pequena aqui, que você pode estar utilizando, tá? Do outro lado, nós vamos ter o abridor de garrafa. Deixa eu pegar ele aqui, pessoal. Pera aí. Aqui está ele. Olha esse abridor de tampa de garrafa, galera. Que legal, que bacana. E ele é bem diferente dos abridores do canivete 91mm. Ele é mais largo, mais bruto, mais resistente. Tem uma boa espessura. Dá pra você servir de alavanca, chave de fenda. Tem um descascador de fio aqui também. Muito legal, muito bacana, pessoal. Detalhe. Os de 91mm não tem trava. Inclusive, os 91mm não tem trava na lama, não tem nada. Esse de 111mm já dispõe de trava. Inclusive, o abridor aqui também tem trava, galerinha. Olha aqui. Certo? Uma vez aberto, ele não fecha. Então, dá segurança pra você trabalhar, pra você fazer uma alavanca, abrir uma lata, descascar um fio. Para fechar, você vai ter que apertar também essa trava, tipo o liner lock. Tá vendo, pessoal? Olha lá o funcionamento, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Certo? Aí você libera. Escute a trava atuando. Certo? De novo. Travou. Certo, pessoal? Apertou. Fechou. Liberou pro fechamento, tá? O que mais que tem? Pessoal, também tem uma serra bem generosa. Cadê a serra? É desse lado aqui. Olha a serra desse canivete, galera. Galera. O Forrester. Olha que legal. Que bacana, pessoal. São uma das melhores serras que tem, em termos de canivete, são da Victorinox. Indubitavelmente. Eu falo isso porque eu uso muito, pessoal. Já usei muito, uso muito. Toda vez que eu preciso serrar, eu tô com o meu Victorinox no bolso, o Roche Frey, eu a utilizo. Então, é uma serra que corta muito, pessoal. Tem que tomar até cuidado, passar a mão. Uma coisa que eu notei, galerinha, que a lâmina da serra desse Victorinox aqui, Forrester, ela já vem com uma quina viva. Isso aqui é pra você riscar perdeneira, pessoal. Dá até pra você raspar também madeira. Isso é legal, bacana. Mas depois a gente vai fazer um teste aí, mostrando as funções desse Forrester aqui, tá? Então, tem uma lâmina bem generosa, bem legal, bem bacana. Pessoal, o que tem mais aqui, ele vem também com esse abridor de vinho, que eu acho muito legal. Muitos criticam, acho que não deveria ter. Pelo contrário, eu gosto de vinho, gosto de tomar um vinho. E essa função aqui no Victorinox, pra mim, é fundamental. Então, eu vou lá, abro meu vinho. Então, é muito legal, galera. Gosto muito dessa função. Além dela servir pra desatar nós e outras atividades aí que você aplica essa função de saca-rolha, que é muito legal. Certo, pessoal? Ele não vem com lugar aqui pra colocar alfinete, tá? Essa tala não tem, certo? Pessoal, tem a função aqui também escariador, pra você fazer furo em couro, pra você fazer um furo numa madeira, que inclusive tem um corte muito bom. Conheço muito bem essa função aqui, realmente ela é muito útil. Essa não tem um furo pra você costurar, tá? Então, pra você tá fazendo um furo numa madeira, um couro, é excelente. Galerinha, aí vem também o palito, que é clássico nos Victorinox, certo? Não muda, vem o palito. E vem também uma pinça, que é extremamente útil no canivete Victorinox. E vem a argola aqui também, né, pessoal? Pra você passar um linear, de pôr no chaveiro. Galerinha, eu particularmente gostei demais desse Victorinox aqui, o Forrester, de 111 milímetros, viu? Um baita canivete. Pessoal, como vocês podem observar, olha que canivete bacana, pessoal. Olha só. Você aí que gosta de... Você pode utilizar ele no urbano também, não tem problema nenhum, viu, pessoal? Cabe muito bem no bolso, pode usar na bainha. Se você não gosta de bainha, coloca no bolso, sem problema nenhum, tá? Galerinha que gosta de fazer pescaria, pesca, buscraft, camping, é um excelente canivete pra você tá levando, viu? É excepcional. E essa lâmina, né, galerinha? Essa lâmina aqui, vou te falar, corta muito, ó, pessoal. Manipulando, já cortei meu dedo, hein? Uma reladinha que deu. É uma característica dos Victorinox. Bobeou, corta mesmo, tá? Então é muito... Corta muito essa lâmina aqui. Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso. Corta demais. Olhem. E numa facilidade, galera, que é incrível. Não passei no estrope nada. Do jeito que veio aqui, eu tô mostrando pra vocês, tá? Já vem com uma super afiação. Uma lâmina bem generosa, uma lâmina bem bacana, bem boa. Gostei demais, viu? Pessoal, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. A minha nova aquisição e com trava, né? Que é mais... Que é mais legal, mais bacana. A tala de plástico, conforme eu já falei. Preta. Escolhi essa preta porque eu achei bonito. Eu acho preto bonito. Vocês, o que vocês acham? A tala preta, eu gosto. O símbolo da Victorinox em vermelho. Gostei demais, viu? Pessoal, você compra esse canivete aqui, Forrester, da Victorinox, na loja Tabel, tá? Seguidores aí da Mecânica de Garage, no YouTube, Facebook, Instagram, tem cupom desconto. Em qualquer produto. Não é somente nesse canivete, não, viu? Em qualquer produto Victorinox, no site da loja Tabel, você aplica o cupom MDG10 e você fatura 10% de desconto. Muito legal, viu, galerinha? Ajuda, né? Não é? É uma forma de a gente ajudar vocês aí que acompanha, valoriza, acompanha e apoia o canal aqui. Tá bom, pessoal? O cupom na loja Tabel, MDG10 e você fatura 10% de desconto. Então, deixarei aí nos cards aí, abaixo, o site da loja Tabel. Eu super recomendo esse canivete aqui, viu? Forrester de 111mm. Muito show mesmo, pessoal. Adorei, viu? Em breve, mais vídeos no canal, testando as funções dele aí, ok? Galerinha, se você gostou, já sabe, deixa aquele top like, mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assone o sininho de notificação. Assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica, galerinha. Isso é muito importante, porque você fica por dentro das novidades aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, comente o que você achou desse canivete aí. Se você tem um Forrester, se você tem algum outro modelo de 111mm, comenta aí, deixa aí no comentário do vídeo aí pra gente bater papo. Certo, pessoal? Você gosta dos canivetes Victor Nox? Deixa no comentário aí também. Qual modelo que você tem? Deixa no comentário aí. Um abração a todos, até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui!